Fica aí pra gravar. Tá gravando. Aí o que você faz, então? Quando você entrar, você entra, dá uns dois, três, quatro minutinhos, deixa os alunos chegarem. Quando você for começar a aula oficialmente, aí você fala, pessoal, agora vamos gravar a aula. Aí você começa a aula, entendeu? Tá legal. Agora me fala uma coisa, você tá vendo aí a lateral de que é o bate-papo? Não, eu acho que eu não habilitei o bate-papo lá atrás. Participantes, peraí. Ele fica numa janelinha em miniatura. Abri aqui, tá aqui pra mim. Tá, ou seja, se alguém escrever, você vai conseguir ler, certo? Certo. Escreve alguma coisa aí, vamos ver. Vou ver aqui onde tá o meu bate-papo, porque é como se eu tivesse dentro do seu, entendeu? Tá usando o meu aqui, achei, chat. Olá, mandei um olá, chegou? Não, deixa eu ver aqui. Peraí. Vai chegar. Fica naquela mesma telinha onde você surgiu? Fica, fica, só que mais pra baixo. No Windows normal, né? Bate-papo aqui, abriu. Achou? Olá, olá. Isso, então tá. É aí que o aluno vai fazer pergunta pra você. Vou perguntar o que é que você faz, professor? professor. Ok. Aí eu leio a pergunta e respondo aqui junto com o turma. Então, assim, você vai dar uma aula normal. Você falou que nunca deu aula assim online, né? Eu dei pelo Teams, cara, pra um colégio aqui da região. É igual, cara, é igual. Não tem muito segredo. Você vai dando aula normal, você vai imaginando que os caras estão todos na sua frente, sentadinhos. Sim, sim, sim. Aí, qualquer dúvida, pergunta no bate-papo. Eles vão escrevendo, perguntando. Enquanto você olha o bate-papo, você volta pra cá e... Normal. Entendeu? Beleza. Então, o bate-papo tá funcionando. Você consegue ver a opção, se mais algum aluno pedir pra entrar, tá fácil de você enxergar, né? Eu acho que eu tenho... No Mac, ficam telas separadas. Eu vou mostrar pra você aqui, quer ver? Tá. É, eu vou falar pra você. Eu confesso que eu tenho um MacBook parado aqui em casa e eu brigo pra não usar ele. Eu vou fechar tudo e mostrar pra você. aí eu entro aqui em participantes, aí ele abre essa telinha aqui, ó. Então, peraí. Então, aí, ó, se outros alunos começarem a pedir em cima do meu, vai começar a empilhar um monte de gente pedindo pra entrar, entendeu? Entendi. E aí, você só vai aceitando. E aí, assim, pra ver, com relação ao bate-papo, eu cliquei aqui em mais, ó. E aí, ele abre um bate-papo. Beleza. Deixa, deixa aberto o bate-papo, deixa aberto a outra telinha lá. Deixa essas duas telinhas abertas e toca o barco. Será que eu tenho que abrir bate-papo? Ah, não. É só abrir uma vez o bate-papo. Isso. Beleza. Vamos fechar o ar. Beleza. Tá. Você já clicou no gravar, já tá gravando, né? Sim, sim. Tá, então, beleza. Passa mais uns dois ou três slides aí pra frente. Normal. Você tá dando a aula. Beleza. Fechou. Ok, agora vamos finalizar a aula. Acabou a aula. Boa noite, pessoal. Beijo, tchau. Deve ter algum lugar aí que você finaliza a aula, que você fecha a gravação. Interromper compartilhamento. Isso. Fecha o compartilhamento primeiro. Agora volta só as câmeras. Em algum lugar aí deve ter pra você finalizar a gravação. cinco. Interromper gravação. Interromper gravação em nuvem e após parar, você receberá uma notificação por e-mail quando a gravação em nuvem estiver pronta. Isso. Fechou.